Então, meu povo, vamos fazer um biscoito de polvilho conhecido por chimango, tá bom? Ou joandulo, tá gente? Olha, vamos adicionar aqui o polvilho azedo, tá? Um, dois, vou colocar dois, três copos. Três copos de polvilho azedo, beleza gente? E o sal é a gosto, beleza? Tô colocando aqui mais ou menos meia colher de sopa de sal, tá gente? Vamos esperar a água ferver pra gente adicionar a água ferverente aqui dentro, tá? A nossa água já ferveu, tá bom? Agora vamos adicionar a água pra gente escaldar o nosso polvilho azedo, tá? Vamos mexer também. Vamos adicionar mais água. Gente, é bem fácil esse biscoito, é bem simples também, tá? Vocês estão vendo aí, né? Eu tô adicionando água. Você pode, se você quiser adicionar leite, no lugar da água, pode ser também, tá bom? Mas eu vou adicionar água mesmo, né? É água barata, né gente? Não deixe tão caro. Meu Deus, você é muito forte. Aqui, ó. Tá do jeito que eu preciso, tá? É essa consistência que precisa. Vamos deixar esfriar pra depois nós adicionar o óleo e o ovo, tá? Se você quiser adicionar o óleo antes, pode ser também. Mas tem que esfriar pra gente adicionar o ovo pra gente colocar a mão na massa, beleza? Vamos deixar esfriar então. Então, gente, vamos adicionar o óleo, beleza? Vou adicionar o óleo, vai ser o quê? Mais ou menos. É isso aqui de óleo, olha, pra vocês verem. Olha aqui. Vai ser tipo um dedo de óleo, olha pra vocês verem o copo aqui. Depois eu vou deixar na descrição do vídeo o tamanho desse copo, beleza, gente? Vou adicionar o óleo, tá achando que é muito óleo aqui, gente? Não vou adicionar tudo, não. Vamos quebrar o ovo, tá bom? Vamos adicionar o ovo também. Esse é um ovo só, acredito que tá bem... Tá bem escaldado o nosso polvilho azedo. Vou colocar a mão na massa também, né? Vou mexendo assim. Tá quente ainda. Tá bem quente. Mas vou mexendo assim e tá esfriando, beleza, gente? E vou colocar a mão na massa. Agora é a hora da gente sovar a nossa massa de polvilho, né? O nosso biscoito de polvilho, beleza? E assim vai. Então, gente, a nossa massa fica assim, tá bom? Se você estiver gostando desse tipo de vídeo, se sinta à vontade pra se inscrever, deixa um joinha aí pra ajudar o nosso canal, tá, gente? A massa já está no jeito da gente modelar os nossos biscoitos, tá? É uma coisa que eu quero falar pra vocês, é que é uma boa sugestão também pra vender, tá bom? É um biscoito super vendável, um biscoito que todos gostam, tá bom? E vocês viram aí, né, que os ingredientes são simples, são poucos ingredientes, tá? Receita muito fácil de fazer, simples e muito barato também, tá bom, gente? Então vamos modelar os nossos biscoitos, beleza? Então, gente, olha, passei o óleo nas minhas mãos, tá bom? E vamos agora modelar o nosso biscoito de polvilho. Olha, pra vocês verem. Tô pegando aqui uma colher, tá bom? A base de uma colherzinha pra gente ter uma alçã, tá? Do tamanho que a gente quiser, que a gente desejar, né? Que você desejar em casa. Olha, vou fazendo tipo assim, bem assim, desse jeito. E vamos adicionando aqui, ó, na nossa assadeira, beleza, gente? Vamos adicionando, tá? Gente, compartilha esse vídeo aí com seus amigos, tá bom? Não esqueça de compartilhar, tá? Vai ajudar bastante o nosso canal a crescer, beleza, gente? Aí vamos adicionando aqui no nosso forno, na assadeira. Vocês viram aí, né? É uma receita super fácil de fazer. Com poucos ingredientes, tá? Outra coisa, você pode também congelar. Até três meses na geladeira, congelado, tá? Congela, depois você assa, tá bom? E assim vai, gente. Então, gente, esse biscoito exige o forno estar bem quente, tá? No máximo que tiver, tá bom? Você vai aquecer primeiro, antes de adicionar os biscoitos, tá bom? É, vai deixar, é, não vai deixar assar tanto pra não ficar duro o seu biscoito, beleza, gente? E outra coisa também, é, vai deixar mais ou menos uns 30 minutos. Ou você vê que começa a dourar um pouquinho, beleza? Não deixa dourar tanto. Então, o segredo desse biscoito aqui, o forno tem que estar alto, no máximo, beleza? Então, vamos levar pro nosso forno. Aí, quando tiver pronto, eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Então, meu povo, olha pra vocês verem como cresce o nosso biscoito, tá bom? Ficou mais ou menos uns 35 minutinhos, tá bom, gente? Olha pra vocês verem, gente, tá um cheiro maravilhoso aqui, tá? Então, vamos, vou cortar aí. Então, vamos provar, né, o nosso biscoito, que eu sei que tá maravilhoso, tá bom? Olha isso, gente, que maravilha! Biscoito de polvilho, tá? Ocho e mango. Então, gente, esse foi o nosso biscoito de polvilho, tá? Olha pra vocês verem que maravilha, gente. Tá inexplicável. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Não se esqueça de deixar um joinha aí, olha, um joinha pra nosso canal crescer ainda mais, tá bom? E se você não for inscrito, se inscreva, se sinta à vontade pra se inscrever, tá bom? Então, meu povo, foi isso aí, gente. A textura maravilhosa. Olha pra vocês verem quanto é maravilhoso esse bolo. Tá bom? Então, eu vou comer um pedacinho aqui. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.